Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana. Como sempre, nós temos aqui no domingo o momento em que eu falo dos Movimentos da Semana. Na semana a gente teve o momento e também comenta o que eu vejo como mais descontado no portfólio, de acordo com o fechamento de sexta-feira. Então a gente começa com o haircut da posição em Ocean Pact, aproximadamente 10%. A gente já teve um haircut mais recente, agora, novamente, uma parte da segunda ponta mais barata. Isso só para facilitar o controle de gerencial. De qualquer forma, a questão da ponta mais barata está explicada no canal. Quem tiver dúvida, bota um comentário aqui que eu posto os Seleções que falam sobre isso. no preço de R$6,61 por ação, aproximadamente 192% de lucro com a operação. Isso daí gerando caixa para um aumento da posição em eduques em 50% nos R$12,75, como vemos aí na lateral, para a galera. E também um aumento da posição em azul em 50% também nos R$9,92. Então ampliando e aproveitando justamente para distribuir e pulverizar ainda mais o capital, nesse caso aqui com o eduques em azul. O que eu vejo com mais descontado nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 24 do 5. Lembrando, as análises aqui na descrição. E agora, mais relevante ainda, justamente por isso eu vou ser mais sucinto aqui, a gente tem todas as análises do primeiro trimestre feito. Então vale bastante a pena justamente acompanhar todas as análises aqui embaixo, ao invés de ficar com o resuminho aqui. O resuminho aqui é útil, mas durante o período entre a divulgação e a próxima divulgação, porque daí de fato tem menos informação e muito mais. O que eu falo aqui de relevante do que provavelmente as análises, mas as análises são bem recentes, então vale bastante a pena. Elas são todas aqui embaixo na descrição desse vídeo. A gente começa com o Fleury. A operação vem consistentemente se integrando com o RMI Pardini e agora com fontes com abertura das frentes de inovação. Bem positivo, o preço não corresponde a isso. Açaí com crescimento agressivo por alavancagem, com redução mais agressiva de alavancagem agora, mas recentemente inclusive mudando o guidance e melhoria contínua da qualidade operacional, vista ali pela margem EBIT da pré-IFRS, muita clareza da dinâmica positiva. Cruzeiro do Sul, educacional entregando resultado consistentemente positivo desde o IPO. O IPO fechou três anos agora no primeiro trimestre. A gente tem um comparativo nessa análise que mostra claramente a discrepância entre preço e evolução do ativo. InfraCommerce, passando por um momento de novo CEO, foco mudando para as partes de eficiência maior da operação. O mercado desesperou completamente, não vejo sentido. Tem um dano ali no trimestre especificamente por sazonalidade. Não vejo necessidade de sair aumentando posição agora, mas a gente vai acompanhar como fizemos com a multia, antiga multilaser. E acho eu que eles têm total condição de ter uma dinâmica positiva, então a gente mantém a posição e vai acompanhar mais o preço ali, a queda de preço completamente discrepante da realidade. Ambipar, a operação vem entregando resultado consistentemente positivo. Margens operacionais, EBITDA, em níveis bem interessantes, a continuidade de trabalho para justamente melhorar cada vez mais a alavancagem. Eu ainda não vejo a incapacidade da operação de lidar com a alavancagem que foi usada justamente para um crescimento mais agressivo num momento em que fazia muito sentido a expansão estratégica da operação, de modo que isso aqui é uma questão de tempo, até a gente ver paulatinamente a geração de fluxo de caixa que eles têm, que é bem robusta, reduzindo cada vez mais aquele endividamento e chegando ali na operação num momento melhor. Já fez liability management, gestão de endividamento, para aumento do prazo, que é bem positivo. Minerva, a operação com aquele crescimento mais agressivo induzido ali pela compra das operações da Marfrig, 16 plantas e um centro de distribuição bem positivo. A gente teve aí a trava pelo CAD do Uruguai de três plantas. Não vejo como problemático, mas ainda não é definitivo, então é possível que a gente consiga reverter aquilo ali, especialmente se a gente pensa no presidente do Uruguai, o Lacalipou, com uma visão menos protecionista do país do que as instituições que estão envolvidas nessa proibição. Então, a gente vai acompanhar aí, mas de qualquer forma, o movimento como um todo bem positivo, a precificação descasada da realidade. MRV vem entregando a continuidade do retorno da qualidade operacional a níveis anteriores, especialmente medido ali pelas novas safras de margem bruta, zero preocupado com o ativo, redução na alavancagem, melhoria da qualidade operacional. E uma vez dividido o rézia de MRV em incorporador, acho que vai dar uma clareza ridiculamente absurda para o mercado do quão descasada da realidade está o preço nesse momento. Quando foi feita a divisão da log, aconteceu uma coisa bem parecida, aí eu estava naquele momento, então descasada da realidade. Grupo Caso Bahia resolveu completamente a estrutura de capital, agora a gente vê a contínua melhoria da qualidade operacional, que deve atingir níveis bem acima, imagino eu, do que a gente tinha pré-reestruturação e foco no core operacional dela ali, com expansão para Caso Bahia Edis, Edis o banque mantendo uma estabilidade de qualidade operacional muito positiva, parte de fulfillment crescendo, zerando ali estímulo para 3P justamente, não deixando comer nosso dinheiro com 3P ali para estimular a operação dos outros. Então vejo como bem positivo, zero racional na precificação, que está precificando ali a falência da operação, que nunca aconteceu e nunca foi uma questão por meia dúzia de aspas analista, que acha que sabe o que está falando, impressionante. Guararapes, com a operação muito positiva na parte de varejo de moda, e o Amido evoluindo constantemente, a precificação abaixo do pior momento da pandemia, que faz zero de sentido. A Edux, com entrega consistente de qualidade operacional, veio com a continuidade agora da redução da alavancagem, resultado bem positivo, novamente zero racional com a precificação, que está ali afetada muito, na minha visão, pelo pânico generalizado e o receio do mercado com o setor como um todo descabido. A XP, mesmo momento pressionado, entregando resultado consistente, robusto e sem queda ali, com expansão para áreas mais clássicas de banco, como cartões, previdência e seguros. A Pets vem entregando resultado também, com bastante consistência, ainda com espaço para melhoria da qualidade operacional com maturação das lojas, e a fusão agora com a Cobase tende justamente a dar para ela a condição de ter inúmeros ganhos, que seja do básico da sinergia, ao aumento agressivo da distribuição da Pets, da ZDog e por aí vai. Azul entregando resultado cada vez melhor, batendo recorde atrás de recorde no que tange a entrega de nível de margem e qualidade montante de EBITDA, a alavancagem ainda um pouco acima, mas indo em uma direção bem positiva com redução consistente e a lucratividade cada vez mais chegando perto de um nível mais casado com o que eles tinham anteriormente. Eles tiveram um lucro forte em 2018, 2019, então a gente deve ter um caminho ali traçado para chegar nesses níveis, o preço ali abaixo do pior momento da pandemia, nesse momento 10%, se não me engano, abaixo do pior momento da pandemia, porque faz ridiculamente nenhum sentido, a gente não tinha condições de ter um setor de aviação naquele momento, querer comparar uma coisa com a outra é risível. Cogna com entrega consistente de resultado também, passou por um momento de reestruturação durante o período da pandemia, agora com qualidade operacional consistentemente evoluindo, um pouco mais de investimento nesse período, assim como em Duques, diga-se de passagem, em marketing, mas nada que seja problemático, apenas algum nível de redução de margem por uma escolha de expandir o conhecimento das marcas. Multi, com um resultado absurdamente muito melhor nesse trimestre do que o trimestre anterior, uma evolução bem maior do que eu esperava, não tinha muita expectativa ali, com caixa líquida em 200 e tantos milhões, então uma estrutura de capital zero preocupante e a qualidade operacional retornando paulatinamente, já fazendo aí novos acordos ali no que tange de smartphone, mas nos moldes de não envolver risco comercial, o que é bem positivo, a operação com uma dinâmica aí muito, muito positiva e a precificação como precificando final do mundo e meteoro. Lojas Renner, entregando o resultado do varejo de moda muito casado com pré-pandemia, precificação bem abaixo do pior momento da pandemia e a gente tem ali a Realize, com alguma patinada ainda, mas a operação começando, a operação da financeira começando a responder mais positivamente, o preço não tem qualquer vínculo com a realidade. Zemp, com a precificação também extremamente deprimida, pior do que o pior momento da pandemia, a operação entrega uma qualidade operacional que vem melhorando paulatinamente e tem uma qualidade operacional ali, ainda um momento pressionado com um consumo mais retraído, mas nada que seja problemático, apocalíptico ou justifique o preço e com a possibilidade de expansão ali para operações como Starbucks, Outback e Saga, vamos ver o que acontece aí, mas negociações acontecendo após a tomada de controle do Mubadala. Alpargatas com resultado extremamente positivo no que tange de evolução versus aquele período, tudo mais trevas ali de qualidade operacional deteriorada, a gente aproveitou aquele período justamente para aumentar a posição enquanto o preço estava muito deprimido, o preço continua extremamente deprimido, mas não tanto quanto antes. Agora a gente tem um caminho cada vez mais claro para a melhoria da qualidade operacional, a redução do engendimento líquido foi agressivo nesse trimestre, a operação ali com o caminho muito aberto, o horizonte muito tranquilo para voltar a níveis anteriores, podendo justamente expandir inclusive a qualidade operacional. A Moble toda engatilhada para aproveitar um aumento no consumo que a gente vê acontecendo paulatinamente pela dinâmica de GMV que eles têm mostrado nas análises, agora é justamente esperar algum nível de ganho de escala que deve afetar a operação de forma bem agressiva positivamente. Serena, passado o momento de investimento mais forte que a gente teve em 2023, agora focada na geração distribuída e a parte de expansão do cluster do Good Night nos Estados Unidos, no Texas, mas sem ainda investimentos muito agressivos, o que a gente tem ali de muito positivo é justamente a redução agressiva na alavancagem. Neo Grid, a operação focando nas partes mais eficientes da operação, a gente ainda vê um caminho turbulento, tortuoso, mas nada que justifique vagamente a precificação do ativo, veja um caminho ali deles tranquilo para atingir, a gente tem caixa líquida na operação, zero de pressão no curto, médio prazo, então é só uma questão de aguardar, a gente ainda tem muito da substituição da receita não core saindo para a receita core entrando e aquilo ali ainda não permitindo um crescimento mais agressivo da empresa. A Melnick, por último aqui, finalmente ali no momento divisor de águas, está mostrando ali mais claramente como é que a operação rodaria em momentos de nível ali de empreendimentos mais fortes com terrenos lançados por cash, a gente ainda deve ter não linearidade, nessa evolução, dado que a gente ainda tem apenas 19% do Land Bank comprado por cash, é uma evolução agressiva, mas ainda temos ali 81% que foi comprado por permuta, o que faz com que a gente tenha aí um período ainda de evolução cada vez mais guiado ali com cash junto, mas não abandonando as operações que foram criadas, compradas por permuta, o que deve ainda poluir esse resultado enquanto a gente passa por esse Land Bank, então a evolução da qualidade operacional cada vez maior, mas um movimento não linear, eu acho que esse trimestre agora confirma ali o divisor de águas, do qual a gente tinha visto uma prévia no quarto trimestre de 2023, tá? E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba e vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar em Bolsa opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã no Abertura de Mercado logo cedo e no final do dia, na live de segunda das 8 às 10 da noite, um grande beijo a todo mundo, bom restinho de final de semana aí, valeu galera, beijão!